Estamos chegando em dormir 24, em janeiro nós já temos alguns títulos interessantes do ano, não é um ano tão absurdo quanto 2023, mas tem bons jogos, em janeiro já começa com alguns títulos bem interessantes que a gente pode ver, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso aqui então, vamos falar dos jogos que vão lançar agora em janeiro de 2024, então vamos para o vídeo, dê seu like, um bom ano novo para vocês e vambora para o vídeo. Bem, vamos começar com o jogo do Prince of Persia, esse jogo eu já tive a oportunidade de testar ele duas vezes, joguei algumas horas dele, e é um jogo que eu tenho muita expectativa positiva, porque tudo que eu vi ali eu gostei, é um jogo do Prince of Persia que volta meio que aos moldes antigos né, sendo um jogo de plataforma assim como o original era, só que aqui abordando elementos de Metroidvania, então é um jogo que tem um combate ali bem legal, com combos, você emenda combos ali, você tem habilidades né, que você vai progredindo, vai ganhando habilidades novas, desde o arco e flecha, ou habilidade para você passar alguns trechos ali, né, utilizando a manipulação de tempo, que é sobre isso o jogo inclusive também, né, tem diversas armadilhas clássicas ali, só que tudo isso naquele cenário, plataforma e tal, é um jogo que tá bem legal, tá bem bacana o combate, a diversidade de inimigos até onde eu joguei tava legal, então é um jogo que eu tenho boas expectativas aí, né, e pode ser até que pinte uma review aqui no canal. E nós temos aí o, para os fãs de luta, Tekken 8, ano passado, esse ano né, ainda tivemos o Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e agora chega um outro titulozão muito conhecido de luta, o Tekken 8. O Tekken 8 vai ter o visual dos personagens totalmente reformulados, feitos do zero né, os gráficos do jogo para ele então, está bem interessante também, e um novo sistema ali de batalha né, que vai deixar as lutas bem mais agressivas, E mantendo ainda né, a jogabilidade ali, a parada mais tática ali de Tekken, tá, vai ter novo modo solo, vão ter vários modos aí dentro de Tekken, vão ter os personagens óbvio, clássicos da franquia, o que é muito bacana, é a oitava edição do game, tá, Tekken é um dos poucos jogos de luta que eu tenho um carinho ali, principalmente que eu joguei muito no Play 1, e eu devo testar o joguinho aí. Chegando em janeiro também temos o lançamento do Ace Attorney Apolo Justice, a triologia, que abrange o Ace Attorney Apolo Justice, o Ace Attorney Dual Destinies e o Spirit Justice, são três jogos e um do Ace Attorney, Pra quem não conhece né, são franquias de jogos de advogado basicamente né, você tem ali o julgamento, você faz investigações de cada caso, são vários casos né, você vai fazendo as investigações ali, é um jogo full investigação e full leitura assim né, meio que uma visual novel e tal, eu joguei alguns, não joguei todos os Ace Attorney, eles são bem interessantes, são bem cativantes né, mas é um título que não é pra todo mundo, mas quem gosta, gosta bastante, eles são bem divertidos. E aí vai chegar a trilogia aí com gráficos totalmente reformulados do game né, o que é bem bacana. Temos o novo título lançamento de Momodora né, o Moonlight Feral, eu curti muito Momodora Under the Moonlight, é um jogo bem curtinho, e na verdade existem três títulos de Momodora antes de Under the Moonlight, esse é tecnicamente o quinto título né. Esse jogo aqui, ele é um jogo de Metroidvania, com pixel art né, aventura, plataforma e tal, é um jogo muito legal, tem a pixel art bem legal, tem bosses interessantes, tem um visual bem bacana né, e esse jogo aí tá com visuais mais interessantes ainda, e é um jogo muito divertido, eu curti bastante jogar o Reverie, eu tenho que testar jogar o primeiro, segundo, terceiro, eu nunca joguei né, mas é bem bacanudo esse jogo, gostosinho de se jogar do início ao fim. E esse meizinho aí de janeiro tá cheio de Metroidvanezinhos né, já foram dois aqui, pior que vai ter um terceiro. Chega ele aqui, o Power World, esse jogo aqui, ele vai lançar em LXs agora tá, mas é um jogo que eu já tava no meu radar ali há um tempinho, eu tava interessado em conhecê-lo porque ele tem uma temática interessante, eu não sei se ele vai ser um jogo bom né, mas ele parece ser meio zoeiro, meio divertido. Assim, a grosso modo falando do Power World, ele é um jogo estilo Pokémon, mas que de uma forma mais ácida assim, você tem a mescla, utilizando as armichas ali né, então você tem tipo Pikachu, utilizando uma pistolona ali, feliz da vida, é isso daí Power World. Só que diferente de Pokémon aqui, esse jogo ele mistura ali meio que um gerenciamento né, construções e tal, você constrói fábricas, fazendas e etc, você coloca os bichinhos pra trabalhar mesmo né, trabalho ali forçado dos bichinhos. Aí você tem bichinho que usa, por exemplo, bicho de água pra regar as plantas e tal, ou bichinho pra fabricar as próprias armichas, pois é, você vai montar, que negócio bacana né. Cara, eu tô animando pra esse jogo, ele parece interessante, tomara que ele seja cativante o suficiente, né, e seja bem recebido. Vamos ver aí como é que vai ser esse Early Access do game, que já tá um tempinho aí pra sair, finalmente vai ver a luz do dia. E eu falei que ia ter mais um Metroidvaniazinho né, nós temos o Blast Blue Entropy Effect, o Blast Blue é uma série de jogos de luta tá, e essa daqui é uma versão ali, Metroidvania, deste jogo tá, então ele não é tecnicamente um jogo 100% de luta. O maior diferencial dele é porque você tem vários personagens que você pode escolher, né, são em torno ali de 10 personagens que você vai escolher, e né, cada um tem o seu estilo de combate, suas peculiaridades, né, a voz ali muda né, a forma dos personagens falar e tal. Cada um tem ali a sua peculiaridade total, e você vai jogando o game, né, passando por cenários, etc, escolhendo habilidades, né, pra você colocar e modificando a sua build, já que ele também é um roguelike, tá, então ele também tem um forte elemento de roguelike, né, além de ser considerado um Metroidvania, tá. O jogo tá bem assim, a princípio bonito, ele já tava em acesso antecipado antes, e tinha bons elogios ali, né, ele é um jogo que tá com análises muito positivas ali, já no acesso antecipado, então, ao que tudo indica, ele vai ter uma versão final bem sólida, aí né, sendo um jogo legal ali pra galera, principalmente pros maiores fãs ali do universo ali de Blast Blue, que eu não faço ideia muito bem, mas que os fãs devem gostar mais ainda. Por último, nós temos o Like a Dragon Infinity Wealth, o jogo ali que se passa, né, da série Yakuza, aqui a gente vai passar, né, controlando dois personagens, que é o Kasuga Ichiban e o Kiryu Kazuma, e esses dois personagens aí serão jogados no mundo ali, estilo Yakuza, né, ele tá mais ali pro Yakuza Like a Dragon do que os Yakuza normais, entre aspas, né, porque tinha um combate beat-in-up, e aqui ele vai pela mesma linha de combate daquele jogo, que é um combate por turno, né, você fica meio que andando no cenário, mas as ações, as paradas que você faz, elas são por turnos. É um combate assim, eu joguei o Yakuza Like a Dragon, é um combate bem gostosinho, bem legal, é um turno bem, eu acho que ele até apareceu no meu vídeo aqui, de jogos de turnos legais, tá, porque o turno dele é legal, se eu não me engano ele apareceu. E aqui ele vai seguir essa mesma linha ali de combate por turno, e vai seguir toda aquela linha já conhecida da franquia Yakuza, né, são aquela cidade com diversas coisas pra você fazer, além da história geralmente ser muito cativante, minigames, né, o clássico karaokê, dame, 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 ô, enfim, diversas atividades aí que pode ser feita no mapa de Yakuza. Eu acho que esse daí vai ser o maior título aí de janeiro, né, em questão a tamanho e proporção ali, acredito eu, tá, um baita de um título, inclusive, pra quem é fã da série. E é isso daqui, né, nós temos aqui os sete jogos aí de janeiro, esse mês assim não é nada muito absurdo, mas tem joguinhos aí que eu acho legal, né, tipo o Tekken, o Prince e o Like a Dragon, acho que são os que vão marcar mais este mês aí de janeiro. E aí, vocês estão animados pra jogar qual joguinho? Deixa aqui nos comentários, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô, até o próximo vídeo, meus amigos.